Aqui no Clube dos Tamarindos, tem esse domingo 28 de maio de 2023, com o secretário, o senhor Edilson Francisco, na pasta de infraestrutura. Edilson, no seu contexto político, da sua experiência, e agora com o seu mandato, com o seu sentimento, a vibração de estar dando essa estrutura e contribuindo para todo esse acontecimento, que é o encontro de Pentecostes realizado pela Igreja Matriz São José da Boa Esperança e pelo Padre Triângulo Luiz e todo o Ministério de Amarangia e Paróquia. Quanto a sua fé, da sua religiosidade, qual é a vibração da sua maneira de falar com Cristo, do seu diólogo, e de você sentir que ele está presente nas suas realizações, quanto pessoa, quanto trabalhador, com Cristo, enfim, aquilo que você pode fazer pelo Lúcio de Amarangia. Ele é emocionante, muito emocionante.